Solta o bicho! A minha escola tem amor e tradição! Bate no peito e diz... Alô, comunidade! Canta, canta, canta! Unidos de Padre Miguel! Reserto do meu chão, estrela do teu céu O povo do Alcorão, o coro do Chapéu E hoje a cendelha, voz da poeira vermelha inspirou Ali do meio do destino, avisou do do fundo e estudou E-ba-e-da-lá, E-ba-diz-ó-n! Aquele malduto arretado teu tom E-ba-e-da-lá, E-ba-diz-ó-n! Aquele malduto arretado E-ba-e-diz-ó-n! Ó Maria, a federança, ao califão do Nordeste Oriente, meu braço, deste calote de pão Faz cultura da gente, mundo inteiro no sertão A cantação do meu coi, cantoria do Acreste Ó Maria, a federança, ao califão do Nordeste Toda a minha terra é essa branca Me reviva na lembrança, num piado, num pião É tanta ida pra suprir, tanta chegança Alguém vive nessas andanças Poesia e canção Chora, viola Chora, viola Ecoam vozes doentes Ao sol dos tambores Meu sonho é meu destino O sol do destino valeu Padre Miguel É tempo de vencer Canta, pois, vencer Na vestida da vitrine É meu povo que doer Eu, que me valei Minha meca, apoteose da fé Meu pai oculto em saudar o teu maior Mér Canta, pois, vencer Na vestida onde tem É meu povo de joelhos Eu, que me valei Minha meca, apoteose da fé Meu pai oculto em saudar o teu maior Mér Canta, tenta, tenta Deserto do meu chão Estrela do teu céu O povo do alcorão O coro do chapéu O dedo de a solteira Pois, na coelha dele Ele é misturou Ai, me doer No destino Absolutou o ouvido O escutou Eba e ao de alá Evadindo o sol Aquele alto carretado Deu som Eba e ao de alá Evadindo o sol Aquele alto carretado De repente virou a turma Oriente meu verso Neste cabra de jubão A escultura da gente O dia inteiro no sertão A catração do meu corpo Cantaria tua creche Oh, Maria, pertença Alcalim para o Nordeste Oriente meu verso Neste cabra de jubão A escultura da gente O dia inteiro no sertão A catração do meu corpo Cantaria tua creche Oh, Maria, pertença Alcalim para o Nordeste A cidade foi minha terra Essa terra E da vida da lembrança Não morar É tanta e agora sumida Tanta chengança Aprendi nessa cantança Poesia e a lição É, chama de ova Recoou mortes poeiras Ao som dos tamborins Eu sou o irmão destino Um sobrinho destino Padre Miguel Padre Miguel É tempo de vencer Quanto amor vermelho Na minha esquina não me tem É meu povo de joelhos Minha merda A proteose da fé Meu pai Vem saltar o teu Maomé Canta amor vermelho Na minha esquina não me tem É meu povo de joelhos Minha merda Minha merda A proteose da fé Meu pai Ovo vem saltar o teu Maomé Meu pai Eu sou o irmão Vem saltar o teu Maomé Meu pai Ovo vem saltar o teu Maomé Pai que bicho Vem saltar o teu Legenda por Sônia Ruberti